A indústria automotiva busca apoio do governo para linhas de crédito com juros mais baixos. Reportagem de Marcelo Matos. Com 1.800 veículos produzidos em abril e queda de 76% nas vendas, a indústria automotiva quer apoio do governo para linhas com juros menores para atravessar a crise. Mas o presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, descarta subsídios ao setor. Os bancos, de maneira geral, numa crise, tem uma percepção de aumento do risco sistêmico. Então, os bancos retraem, é natural isso, aumenta o spread. O que nós estamos tentando conversar com o governo é como é que nós podemos criar um mecanismo em que a liquidez do sistema venha para financiar, ajudar o capital de giro das organizações num custo aceitável. Então, por isso que nós, olhando que nós temos créditos tributários que montam 25 bilhões de reais, a gente está tentando propor um mecanismo que isso seja oferecido em garantia através do BNDES e que tenhamos acesso a linhas com custos aceitáveis. Não estamos pedindo subsídio, não estamos pedindo funding do governo, porque a gente entende a situação do governo. E esse mecanismo, na verdade, está usando o dinheiro, a nossa proposta, o dinheiro da liquidez do sistema disponível no sistema bancário nacional. No acumulado de 2020 até abril, a produção caiu 40%, 587 mil contra 965 mil veículos, no mesmo período de 2019. Luiz Carlos Moraes ressalta que a saída financeira não seria apenas as montadoras, mas para toda a cadeia automotiva. Ainda há 55 fábricas paralisadas e 95 mil funcionários fora das linhas de montagem. E, claro, voltarão com protocolos de segurança, mas, sobretudo, com o retorno também das vendas. São Paulo representa mais de 27% do mercado nacional, mas em abril caiu 99% com as concessionárias fechadas.